Música Somos empreendedores e modelamos uma escultura social. Somos de Curitiba. E curioso pensar que Curitiba é reconhecida no mundo internacionalmente pelo planejamento urbano, pelo transporte coletivo. Mas existe uma pesquisa, e tem lá registros, dizendo que em 1890 foi lá que chegou a primeira bicicleta no Brasil. E lá também logo se desenvolveu um clube de ciclismo feito por imigrantes. A bicicleta é isso. A bicicleta é esse veículo equânime. Fácil. Existem mais bicicletas que carros no mundo. Os carros estão pela cidade, mas existem mais bicicletas. E um grupo de artistas da cidade, chamado Interlux, começou a praticar a cidade. Jovens que colavam cartazes, andavam de skate, bicicleta, plantavam árvores, cravam praças onde existia terreno dos baldios, começaram a fazer ações de elogio a esse veículo. Esses elogios logo vieram a questionamento com o poder público, para saber quais eram as iniciativas que a Prefeitura estava fazendo para as bicicletas, apesar de tanto falarem de bicicletas. Indo nos órgãos públicos, no Instituto de Planejamento, esse grupo tomou muitos cafés e recebeu muitas tapinhas nas costas, dizendo que estava tudo certo, tinham projetos, e logo eles iam ver as soluções da cidade para os problemas que existiam. Passaram os meses, anos, passaram uma gestão e nada foi feito. O prefeito acho que até foi reeleito ainda. E, em 2007, posso dizer que foi um marco do movimento cicletivista, uma revolução cultural da bicicleta, quando aproximadamente 40 ciclistas acharam uma rua pouco movimentada, no centro da cidade, próximo ao centro, e pintaram uma faixa pontilhada com pictogramas de bicicletas. Após a espetacular pintura, os ciclistas estavam celebrando esse feito, quando a guarda municipal chegou e perguntou quem tinha feito essa façanha, todos levantaram as mãos. E eles tiveram que escolher três mais exaltados para ir no carro da polícia até a Delegacia do Ambiente para responder para um crime ambiental. Lá em Curitiba, crime ambiental, no caso, eles foram enquadrados como na infração de pichação, e pichação é infração grave. Então, não dá para resolver só com a ação social ou cesta básica, você leva uma multa mesmo. Algumas mil UFIRs para cada ciclista. Não tínhamos dinheiro. Mas isso foi ótimo, foi fantástico. Foi a partir dali que os ciclistas compreenderam que existia uma rede muito grande, que existia uma comunicação muito eficiente com as pessoas. E foi assim que a bicicleta começou a entrar na pauta da cidade. A imprensa gostou dessa notícia, começou a cobrir. As mídias, a bicicleta ficou na ponta da língua da mídia. É isso aí. Esse movimento começou a crescer, se fortalecer e ganhar uma periodicidade. Então, todo mês de setembro, esse movimento se encontrava e promovia essa interação na cidade através de atividades culturais. Através de música em cruzamentos no horário do rush, com intervenções artísticas, performances, jardinagem libertária, que é você ter um relacionamento afetuoso com a cidade a partir de uma planta. E esse movimento, então, ele ganhou um nome, e continua a ser esperado ano após ano, conhecido como Festival Arte Bicimob. Nesse ano, o festival está na sua décima edição. Então, nós estávamos preparando esse terreno da cidade e já colhemos os frutos. Existiam muitas bicicletas, muitas pessoas estavam sendo incentivadas, contaminadas, com a possibilidade de escolher um dia ir para o trabalho, ir para o centro de bicicleta. Mas não era bem no centro, onde a gente via que existia uma estrutura colhedora para o ciclista, convidativa para que ele pudesse pedalar e usar funcionalmente a bicicleta. Foi aí que o Fernando, ele me mostrou um portão entre dois prédios, no centro da cidade, e ali tinha uma fresta, por onde você podia ver uma rampa. E essa rampa, ela escorria de uma rua, uma antiga rua da cidade chamada Rua do Fogo. Agora, atualmente, é a Rua São Francisco. Mas é uma rua que ligava ao oeste do Paraná. É lá, essa rua, é onde tem o Porto do Sol mais bonito da cidade. E nesse cimento fértil, que a gente começou a cultivar todo o nosso trabalho, nossas vontades, inspirações, o que nós queríamos deixar para a cidade. Nesse lugar, nós tínhamos um grupo de amigos que começou a frequentar, e no dia 19 de agosto de 2011, nós abrimos a Bicicletaria Cultural. Esse é um espaço onde a gente dedica o nosso tempo e a gente acredita que a gente consegue reunir e amalgamar esses desejos de construir coletivamente. A gente trabalha, então, com alguns pilares, que também fomos descobrindo ao longo do tempo, mas eles são ser um centro de apoio ao ciclista urbano, ser um espaço com uma ação cultural, com uma agenda cultural bastante efervescente, ser um espaço que promove o bem-estar na sociedade, na cidade, e ser um ponto de referência no empreendedorismo da bicicleta. Assim que você adentra na bicicletaria, através dessa rampa, logo à esquerda você tem a recepção. E é curioso, porque as pessoas, atualmente, quando passam ali na frente, elas não entendem muito bem... Tem uma placa dizendo Bicicletaria Cultural, mas elas não entendem bem, ao certo, se é uma bicicletaria, se é uma cultura, e todos entram ali falando isso aqui é mesmo uma bicicletaria? E, assim, a gente explica um pouco mais sobre o que a gente faz ali dentro. Eu gosto muito daquela história que aconteceu anteriormente, quando um grupo de estudantes infantis, do Colégio Terra Firme, e eles interpelaram a Patrícia num questionamento importante ali. A gente costuma receber as escolas lá na bicicletaria para trabalhar sobre cidadania e sobre as ações que a gente faz em relação à cidade, como eu falei. E esse aluno, ele perguntou se as plantas que estavam alocadas ali na rampa, se elas tinham a intenção de filtrar a poluição que vinha do centro, desse centro nervoso da cidade. E aí eu falei para ele que eu tinha duas notícias para dar para ele. Uma era positiva e a outra era negativa, e perguntei qual que ele queria primeiro. Ele falou negativa. Então eu falei, olha, não, essas plantas, elas não são capazes de filtrar a fuligem que vem do centro e do transporte coletivo e do alto tráfego de carros que a gente tem ali na frente. Mas eu falei, a notícia é boa. A notícia boa é que, de fato, aquelas plantas no centro da cidade, na rampa, ela altera a nossa relação com o espaço. Ela altera a nossa disposição com as pessoas, com o ambiente, até conosco. Então, de fato, ela tem sim uma influência e uma certa filtragem ao entrar na bicicletaria. Esse lugar, no centro da cidade, tem virado o lugar da bicicleta. Ali a gente recebe um estacionamento de bicicletas, abre cedinho, sete da manhã, os ciclistas chegam, tomam banho, vão trabalhar, satisfeitos, felizes, motivados, né? Não precisam nem tomar um cafezinho de manhã para acordar. Chegam rápido. Tem histórias fantásticas desse equipamento lá de estacionamento. Uma delas é de um advogado que tinha uma caminhonete e costumava estacionar em um desses prédios de estacionamento, prédios de garagem que tem. E uma vez, o estacionamento, o elevador pifou. E aí ele recebeu a notícia que o carro ia ficar 40 dias parado naquele andar, até a peça chegar, assim. Então, ele não querendo pegar o ônibus, resolveu tirar a bicicleta da garagem e experimentou a bicicletaria. Isso foi um crescente, onde ele começou a praticar outros esportes e a vida dele mudou. Ele está muito feliz hoje em dia. Tem uma outra história também, de uma moça que teve uma recomendação do médico e ela falou, olha, ele falou para ela, né? Mas ou você pratica exercício ou você vai para a faca, fazer uma cirurgia. E aí ela decidiu, com esse lugar, de poder estacionar a bicicleta, ela desenvolveu uma rotina onde ela usava o estacionamento, deixava lá e decidiu, então, optou pela bicicleta, pelo exercício. E isso faz um tempo já, mas ultimamente, a última vez eu vi ela, estava com uma outra bicicleta, já estava em um outro trabalho, mas ela não tinha ido para a faca. Lá também a gente mantém uma oficina comunitária que as pessoas podem usar as ferramentas para consertar sua bicicleta. Isso dá um ganho muito grande na segurança dos ciclistas, que às vezes uma desregulada, um freio mal colocado, assim, pode ser perigoso. Então, eles abaixam o custo, vão lá e consertam. Para quem não sabe consertar, a gente dá um curso, quinzenal de mecânica, que já formou alguns mecânicos que abriram outras bicicletas na cidade também. Além de fazer serviços a baixo preço, com mecânicos que são colaboradores. Caso a pessoa já saiba mexer em bicicleta, a gente compartilha as ferramentas também. E aí existe um exercício, inclusive, de um trabalho colaborativo e a gestão econômica também colaborativa, quando as pessoas oferecem o valor que elas acham justo pelo compartilhamento do espaço. Mas tem mais coisa ainda na bicicletaria. A gente tem curso de equilíbrio. O curso de equilíbrio, ele é uma proposta para as pessoas que querem aprender a andar de bicicleta. E quando a gente abriu, bem no comecinho, a gente achava que ia atender as crianças do centro, porque não tinha muito espaço para pedalar, mas não, a maioria das pessoas que vieram atraídas pelo curso de equilíbrio são mulheres, 80% são mulheres, e a maioria delas tem mais de 50 anos. Elas vêm realizar o sonho de pedalar, de superar esse desafio. A maioria das vezes, pai e irmão não deixavam ela usar. E ali elas conseguem alcançar esse sonho. Uma das coisas interessantes lá é a efervescência, a puljança cultural que acontece lá. Somos um espaço de eventos, onde não somos uma casa noturna, nem um bar, mas conseguimos, naquele porão, abrigar uma efervescência cultural ali. Um cultivo da cultura, onde artistas locais vão lá para apresentar seus eventos, e há um escoamento disso para um público. Conseguimos chamar as pessoas para assistir isso. A gente costuma chamar esse espaço de um cimento fértil, onde as coisas brotam. Você chega querendo cantar, a gente tem um espaço, a gente só tem que organizar a agenda. E, é claro, a gente faz essa divulgação para o público, querendo alimentar cada vez mais essa proposta. Nessa agenda cultural, uma das coisas que vale a pena destacar é a criação e idealização, junto com o Fernando Ribeiro, um colega da performance, que, em 2012, idealizamos uma mostra de performance em Curitiba. Um espaço para gerar repertório para o público, formar público nessa linguagem híbrida entre. arte, cênicas e linguagens visuais. Então, hoje em dia, o P.Arte, essa é a estrutura dele. Ele tem uma periodicidade mensal, onde, no mínimo, dois artistas são convidados, locais, do Brasil e também fora do Brasil. Então, atualmente, nós temos no P.Arte, nós somos o maior evento de performance independente no Brasil. Ali também é um ecossistema de iniciativas. Ali começa a amalgamar um grupo, um coletivo de pessoas com outras iniciativas também. Uma delas é uma galeria de arte, de ação contemporânea, a Farol, que mantém exposições, mantém leilões de arte e oxigena o mercado de arte na cidade. Outro residente? Um outro residente muito importante é a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. Ele pretende não ser uma associação com uma delimitação física. É uma delimitação natural. É a bacia do Rio Iguaçu e os municípios em torno de Curitiba que mantém o lado alto do Rio Iguaçu. A Ciclo Iguaçu faz o braço de advocacy nesse movimento da bicicleta, nessa cultura da bicicleta. E são várias as conquistas da Ciclo Iguaçu até hoje. Dá para dizer que as mais recentes é ter inserido duas questões nas provas do DETRAN, de habilitação, e do curso de reciclagem também, sobre bicicleta. É a diminuição do imposto estadual, para bicicletas, a substituição tributária que conseguiu ser reduzida no Paraná inteiro. Outra teve o Fórum Mundial da Bicicleta, que é um dos eventos mais importantes da ciclo-mobilidade, que trouxeram pessoas do mundo inteiro para Curitiba, para comungar a bicicleta, para ter propostas para a cidade. Ali foi um marco na cidade da bicicleta para o mundo. Uma outra construção coletiva que a associação ajudou a fazer a ponte com o poder público foi a criação de uma praça, uma praça de bolso do ciclista. Na frente da bicicletaria, um lugar que foi construído pela mão das pessoas, das crianças, e as pessoas se sentiram muito mais donas da cidade. Sim, e também tem uma outra coisa. Aquele movimento dos artistas, que aconteciam todo setembro, acabou virando lei, então, no estado do Paraná. O mês de setembro, então, é comemorado, e oficial, mês da bicicleta, onde todo o estado deve levantar e todos os órgãos e secretarias devem discutir a mobilidade e a bicicleta. Mas nem sempre tudo foi assim, né? A gente teve um começo. Um começo que nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo, fazíamos coisas, mas não sabíamos ao certo. É o ímpeto da ação. Então, nomear isso, entender que vocabulário que a gente acessava foi uma descoberta. E essa descoberta, então, se deu pela primeira vez num edital da Aliança Empreendedora em 2012, quando a gente se identificou com o perfil que eles estavam convocando as iniciativas. E lá, então, nos candidatamos e fomos selecionados e reconhecidos como empreendedores sociais. Primeiro lugar, e o Fernando ganhou uma viagem para São Paulo. Além disso, também tem outras coisas. Mas lá foi interessante que a gente ficou no mesmo hotel e teve durante uma semana um treinamento com empreendedores do Brasil inteiro. Pessoas que tinham bancos sociais, que eram das associações de pescadores, que criavam galinhas caipiras no Ceará, mas todos eles tinham uma coisa muito semelhante. Tinham o brilho no olho quando falavam do seu negócio. Tinham um impacto muito grande na sua região. Tinha uma rede. E precisavam entender algumas questões, como a questão financeira que era muito importante. Então, a Aliança fez a primeira pegada nessa questão. Mas a gente continuou buscando que vocabulário era esse que a gente acessava. E daí, mais uma vez, encontrei um edital do Instituto Legado. Na verdade, o que acontece é que até hoje, nesses cinco anos da bicicletaria cultural, os maiores investimentos que a gente teve na nossa história foram dos prêmios que a gente se inscreveu. Então, nesse segundo caso, em 2014, o Instituto Legado oferecia reconhecimento também, pelo perfil que a gente se identificou, e reconhecimento como... quais são as iniciativas que causam maior impacto social. E nessas iniciativas queremos oferecer, então, assessoria, ferramentas para que vocês saibam gerar uma autorreferência, gerar um autoconhecimento, como se apresentar. E foi, de fato, bastante revolucionário para a gente essas ferramentas para avaliar quais são os dados que a gente gera, entender que, além dessas ações que acontecem no ímpeto e diariamente, o cotidiano operacional, é também uma... reverbera também na cidade com a evasão ou com a circulação livre de carros no centro, se a gente permite o estacionamento de bicicletas, evitar emitir gases poluentes, entre outras coisas. Esse prêmio nós ganhamos junto com a Associação de Ciclistas. Fizemos uma candidatura unificada e fomos os vencedores, ganhamos um aporte financeiro nesse treinamento. Mas uma coisa muito importante, aprendemos realmente a mensurar nosso impacto. e com isso a Patrícia conseguiu escrever a gente em um outro prêmio. Dessa vez, estava acontecendo um concurso internacional chamado Smart Living Challenge, que perguntava, numa série de etapas seletivas, perguntava, então, finalmente, qual era o nosso plano de negócios. E a partir dessas ferramentas é que a gente conseguiu identificar e projetar a continuação da bicicletaria. E foi, então, quando nós fomos contemplados por esse concurso e fomos, então, selecionados entre as 15 melhores ideias para coabitar o espaço urbano. Na categoria Move. Na categoria Move. Obrigada. Mas os desafios são muitos. A gente tem pela frente, no horizonte, uma necessidade de comunicar mais com ciclistas, com a população, de conseguir ter esse retorno das falas. a gente tem que ampliar nosso espaço físico para receber, para melhorar o atendimento aos ciclistas e às pessoas que querem fazer eventos. A bicicletaria cultural pode ser uma colmeia e a gente ser as abelhas operárias. Então, a gente visualiza que existe ainda um longo caminho pela frente. Mas eu gostaria de convidar vocês para celebrar boas ideias para o cultivo de um corpo social. Isso. É. Obrigada. Aplausos